Eu sei sobre dashboard e área de trabalho do Idelis, a gente traz já logo de cara para você resumos gerais sobre a plataforma, sobre o que está acontecendo ali dentro da tua operação dia a dia, então é legal que você consegue ver já na tua home aqui no Ponto Diário, um resumo que vem acontecendo do seu dia a dia de vendas, trazendo para você número de vendas propriamente dito, faturado total, a quantidade de vendas, perdão, aqui é o faturamento que a gente traz, o ticket médio oriundo dessas vendas e número de visitas falando de mercado livre. Também aqui a gente traz para você um panorama de mensagens, perguntas e reclamações também a nível de e-mail e logo abaixo um gráfico que também traz para você as possibilidades de você ver tanto volumes de faturamento, volumes de venda, visitas e mensagens e perguntas, daí numa visualização gráfica, para quem gosta mais do que a parte de números, ele consegue também aqui na parte inferior observar isso em forma gráfica, legal? Aqui do ladinho a gente também tem um painel que é de últimos pedidos que estão entrando, então você consegue sim acompanhar aqui em tempo real todo o pedido que cai na tua tela, de todos os canais de venda que você tiver integrado dentro da plataforma e também pedidos manuais, como vocês estão vendo aqui, a gente tem um recurso de pedido manual dentro do Ideas que você também pode utilizar, eles também aparecem aqui na tela para vocês e vocês conseguem acompanhar exatamente o que está entrando de venda para vocês em todos os instantes. E também aqui no cantinho a gente tem um informativo de atividades pendentes, aqui a gente tem até um indicativo de fatura, de teste para vocês verem caso aconteça, daí também tem outras informações que são pertinentes ao Ideas que sempre também estarão aqui nessa tela de atividades para você acompanhar. Além disso, essa aqui é uma ferramenta que talvez quem é cliente um pouco antigo do Ideas não reconheça, mas a gente está começando a desenvolver algo relacionado a uma parte mais analítica, de um dashboard um pouco mais completo de informações para o cliente, então se você clicar aqui nessa opção de dashboard analítico, a gente traz aqui para você um resumão de várias atuações e uma possibilidade de filtros bem interessantes para que você consiga acompanhar e visualizar o seu faturamento. Então aqui na tela você consegue fazer um comparativo mês a mês, no mês atual com o mês anterior, ver como é que está a sua evolução de curva de venda. Aqui você também consegue ver no acumulado, para ver como realmente está caminhando a sua operação, a sua visão dia a dia, no semestral acumulado, no trimestral acumulado, no anual, por exemplo, caso você queira comparar também ao longo do ano, nos últimos 30 dias aqui também, em volumes de faturamento, últimos 90 dias, 180 dias e também os 365 dias do ano, dia a dia aqui, que você passando o mouse sobre o gráfico, você consegue ver também essa informação dia a dia aqui para você nessa parte da tela que carrega aqui. Já ia apontar para a tela, você vê ali? Tipo, aqui que você está vendo. Até essa parte aí é bem legal para a galera, quem é do alta performance acaba vendo mais, mas eu uso muito para a gente fazer, também pode ser usado para fazer as análises que a gente faz dentro de resultado, igual quando a gente faz virada do mês, deixa eu identificar como é que foi o meu mês, deixa eu comparar com o outro mês, deixa eu ver como é que foi a minha primeira semana do mês anterior, a primeira semana desse mês, a segunda, a segunda desse mês, então tem informação muito bacana nessa tela, eu particularmente adoro o gráfico, acho que mostra muito para a gente, tipo, puta, deu merda aqui, porque zerou, deu algum B.O. aqui, alguma coisa aconteceu, mas ele vai te mostrando comportamentos e até mesmo saltos, né, então a gente teve, tipo, um salto no correio, porque os concorrentes, tinha muito concorrente no correio, então quando começou lá no mercado livre o correio, você vê um salto no nosso gráfico dando uma subida, assim, porque os caras perderam a relevância. Então você tem vários movimentos que nessa telinha aí você consegue entender e até mesmo aquela sensação às vezes de, nossa, não vendi nada ontem, deixa eu ver se eu estou dentro do mês, né, deixa eu ver como é que está meu faturamento, deixa eu ver se eu estou bem na projeção, porque tem gente que quer vender 100 mil todo dia, né, se ele vende 97 num dia, ele fala, meu Deus, a venda caiu, o que eu faço? Então é bem legal, eu gosto muito dessa tela, cara, muito mesmo, muito mesmo. E é legal que a gente, na verdade, não era o nosso core, né, Ale, você sabe que não é, nunca foi a nossa pegada, assim, no início, mas a gente começou a ver a necessidade aí, vinda dos nossos clientes, realmente, de ter um local de conseguir fazer uma análise a mínima possível, né, e a gente pegou e desenvolveu essa tela, a gente tem pretensões de, obviamente, melhorar ela, deixar ela cada vez mais dinâmica, cada vez mais funcional, que a gente está em caminho disso, né, a gente tem tanta coisa aí, tem tanta coisa sendo desenvolvida, trabalhada, mas a gente tem boas, boas pretensões com essa parte aqui de dashboard e fazer algo realmente robusto, para que o cliente possa, na tela, né, que é uma coisa, a gente tem outros recursos, tem relatórios, você consegue fazer isso por planilha, mas muita gente gosta de ver na tela e a gente está trabalhando nisso para que a gente possa melhorar cada vez mais essa experiência de tela, trazendo informações de movimentações que você faz em qualquer um dos canais que você integra, tá? Rolando um pouquinho aqui mais para baixo, a gente continua vendo em faturamento, tá, gente? Então, aqui, aqui ele já traz um resumo em número, para quem não é tanto do gráfico, você consegue ver em valores, já trazendo um percentual, por exemplo, de aumento aqui de agosto em relação a setembro de 56%, e aqui você consegue ver também uma outra natureza de gráfico em acumulado de um mês para o outro, tá? Então, você já tem mais uma informaçãozinha aqui adicional, caso você não seja do gráfico aqui diário, tá? Logo abaixo tem a parte de volumes de venda, propriamente disto, quantidade de vendas que você executou, no mesmo formato, tá? Com as mesmas possibilidades de filtro e também logo abaixo aqui, também em comparativo de números, você consegue ver tanto em acumulado de setembro, comparado com agosto, percentual de aumento e assim por diante, tá? Aqui também a gente traz a mesma configuração de gráfico, só que daí para visitas, tá? E aqui, esse é bem interessante, que é um que a galera também pediu muito para a gente no passado, que é a comparação de faturamento e também de volume de vendas por canal, tá? O Ideas, ele é uma plataforma multicanal, acho que a maioria da galera daqui sabe disso. E uma coisa que a galera não conseguia visualizar com tanta facilidade era a representatividade de venda por canal, né? Tipo, ah, do meu faturamento, quantos por cento é pedido manual, por exemplo, ou quantos por cento é Mercado Livre, ou B2W, ou Carrefour, por exemplo, que é o que está aparecendo na tela para vocês. Então, esse gráfico, ele traz exatamente isso para vocês. Quanto que cada canal de venda representa no todo do seu negócio. Isso é bem legal, te dá uma ideia aí de até como você vai formular suas estratégias. A gente conversou recentemente, eu e o Alê ali sobre Black, aqui também esse gráfico traz para você, talvez, uma recomendação de onde você vai virar o seu canhão na Black Friday. Isso é bem interessante. Então, assim, são números que realmente te esclarecem e trazem coisas bem legais para que você possa tomar decisões ou realmente ver o que você precisa fazer ou melhorar para que se você hoje, por exemplo, quer desenvolver suas vendas dentro do teu site próprio, por exemplo, que pode estar integrado aqui na tua plataforma do Ideres, você consegue ver que, opa, eu preciso tirar um pouco o pé, então, talvez do Mercado Livre e colocar um pouco mais de ads ali no meu site para poder ver essa curva aumentando e você consegue acompanhar toda essa evolução através desses gráficos, tanto de faturamento quanto de vendas aqui por Marketplace.